Fala comigo, fala comigo! Fala comigo, está começando mais um episódio do Podshark, edição especial do Estação Open, esquece que estrutura é essa aqui no Estação Alphaville, meu irmão, muito obrigado Carlos Vaz pelo convite, e estou aqui do meu lado aqui, Roger Neguebinha, esse moleque aqui já é da casa do futebol, né? E o saponha, mas galera, lá no começo lá que ele tava começando, eu que fui o primeiro a ver essa trechada. Dos profissionais, foi sim, cara, eu fui lá na arena, sua arena lá, e tudo, e pô, eu fui na mesinha, no celular, aqui sozinho, hoje eu tô com uma equipe, tô com uma estrutura. Parabéns, parabéns. É, obrigado, cara. Obrigado. Como eu falei em off, eu quero você também ir lá no estúdio do Rio de Janeiro, também que você estiver pelo Rio de Janeiro, pra você conhecer lá a estrutura da AGR Podcast Studio. Mas irmão, depois daquele tempo lá que a gente bateu o papo, galera, olha aí no Podshark aí que tem esse episódio que é muito maneiro, e hoje você vai ter a oportunidade de ver a evolução da pessoa do Neguebinha, né? Neguebinha, daquele tempo pra lá, pra cá, o que que mudou na sua vida? Ah, mudou várias coisas, né? A questão de mudança, né? Sair da área de conforto, hoje eu tô morando em São Paulo, né, que é mais responsabilidade. Isso. É, você vira aquela chavinha de responsabilidade, que compromete o meu trabalho. Longe da família, né, cara? Longe da família, você vira homem, de verdade. Aham. Aí eu consegui trazer uma mulher aqui que eu quero levar pra minha vida, tá mais perto de mim. Isso. E tá aqui hoje, morando em São Paulo, tá sendo muito bom pra mim, experiência muito boa. É, agradecer também até a rapaziada da estação. Quem não sabe, eu tô na estação Tantopé, só que eu ia estar lá da estação, dava aula, hoje em dia eu não dou mais aula. Agora eu sou só atleta lá da estação, hoje eu tô aqui na Alphaville, aqui, representando a casinha, então vamos com tudo que tem novidade aí, viu? Cara, que evolução maneira aí na sua vida, hein, né, Gabinha? É. Hoje você tá vivendo exclusivamente como um atleta de futebol, assim, entendeu? Porque antes você tinha que dar aula, tinha que trabalhar, tinha que fazer e tinha que se preparar como atleta. É isso. Isso é difícil pra caramba hoje em dia, né? É um pouco cansativo, mano. Isso, é. Então hoje você tá... Eu tenho orgulho, mano, de outros profissionais que eles dão aula, tipo, o período inteiro. Isso. Eu só dava aula à noite. Aham. Eu só dava aula no período da noite. Não, mas eu era muito cansativo. Porque eu treinava de manhã até de tarde. Aham. Aí de tarde eu não tinha descanso. Aham. Era meia hora ali, só pra eu tomar um café e já direto pro tranco. Isso. E voltar em casa às 10 horas da noite, acordar, sair de novo, trabalhar... Não, enquanto aconteciam as viagens, né? Pelo Brasil. Aí você voltava de viagem, tinha que dar aula... Já volta já trabalhando, já tem como voltar pra descansar. Que maneiro. Então, cara, você tá vivendo uma situação em que muitos atletas sonham em viver e que não vai demorar muito também não, pra galera acabar vivendo o que você tá vivendo. Como é que tá sendo isso pra você em questão de projeção de carreira? Porque isso acho que bate mais no martelo que tipo assim, tá dando certo. Entendeu? É... Não só eu, mas como esporte. Como é que é isso pra você? Como eu disse pra você, a experiência tá sendo incrível porque... Quando eu tava no Niterói, eu só treinava, né? Aham. Só que era... Era um dos treinos tipo... Meio que eu sozinho junto com o Lucas. Uhum. Hoje tá sendo uma parada profissional. Como assim profissional? Eu tenho estrutura inteira pra poder treinar. Tenho academia, tenho fisioterapia, tenho pilates. A galera aí que pergunta aí do pilates é muito bom. É bom, né? Muito bom. Trabalha em equilíbrio do corpo também, né cara? É... Eu quero dizer até a Maura e a Lari aí também, que tamo junto, tá? É... Rapaziada lá da estúdio UNITAR. É... É... É muito importante, mano. Essa questão de mobilidade. E... De você entrar na quadra é você saber o que você tá fazendo. Isso. A gente deu um aumento antes, aí fazer aquecimento. E voltando lá atrás lá que você falou, tá sendo muito bom. É... Tá sendo cansativo, como eu disse. Aham. Mas tá sendo muito bom a parte de ser realmente atleta. Estudar pra isso. É... Treinar só isso. E chegar nos campeonatos tranquilo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Apoiando você ali de contratar, né? E o Estação, vou até te dizer que o Estação é uma grande referência. Aham. Porque trazem atletas de outro estado. Isso. Pra ser como atleta da casa. Aham. Eles não recebem como atleta, mas eles... O Estação, ele ajuda com o custo. Tem algum aluguel ali, com moleques ali. E a gente hoje, a gente tá com oito atletas. Maneiro, cara. Hoje a gente tá com oito atletas de outros estados. Que um é de Espírito Santo, que é o Juan. Aham. Outros que é do interior de São Paulo. E outros que é daqui da capital mesmo. E isso vai crescendo mais o nosso esporte. De outras arenas também fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa, sim. Fazer o seu time de elite, né? Isso, é. Isso é bom. Isso vai dar o ponto final pra quem merece. E é o que eu falo também, que eu costumo falar. Isso seria uma nova era da categoria de base? Com certeza. Porque, tipo assim, hoje você é lá profissional. Daqui a pouco vai vir um cara meio que promessa pra virar profissional, mas tá ali vivenciando igual vocês. Então é meio que vira uma categoria de base também ali, entendeu? Então eu acho que seria mais ou menos isso. Com certeza. E aí é o que eu sempre digo por moleque. É oportunidade. Antigamente, gente, não tinha essa oportunidade que tá tendo hoje, né mano? Porque o esporte tá crescendo muito. E tem galera apostando no futebol. E eu dou graças a Deus nisso, da galera apostar no futebol. Porque eu quero que o futebol, mano, cresça muito mais, pra gente ser muito mais valorizado. O profissional hoje, mano, não é valorizado como é e outros esportes, né? Correto? E eu, se Deus quiser, quero que o esporte cresça pra gente chegar no patamar que a gente chegue lá um dia, se Deus quiser. Não, tá certo, cara. Porque é uma realidade muito maneira, que acho que, vamos dizer assim, há três, quatro anos atrás, a gente nem imaginava que isso ia acontecer. Entendeu? Tipo assim, de hoje você tem um contrato com uma casa, com uma estrutura dessa, onde você é atleta dessa casa, assim como outros esportes é, tipo, ginástica artística, basquete, onde o cara sai da sua cidade pra viver ali no clube e só daquilo, entendeu? Até lá no futuro chegar e fazer uma Copa do Mundo e ser campeão. Entendeu? Mas teve um processo lá atrás. Você saiu do Rio de Janeiro, tá em São Paulo, lá com a família, mas conseguiu trazer a namorada. Então, mas você tá vivendo uma era de atleta profissional mesmo, cara. Quando você recebeu o convite da estação, a gente falou assim, ó, né Gabinho, você não vai mais dar aula, você vai viver disso, tal, tal, tal. Teve cobrança também de falar, mas você tem que dar resultado. Ou não? As coisas, o processo foi evoluído naturalmente. É, como eu disse, antes de eu virar atleta da casa, eu tive que lutar, né? Como assim lutar? Eu fazer por onde? Provar o seu valor. Exatamente. Ser honesto, ser compromissado com o trabalho, né? Ser atleta mesmo da estação, de chegar e botar a moequeira, a moequeira assim, durante os campeonatos e dar resultado, como você disse. E hoje, mano, graças a Deus, eu trouxe bastante resultado na estação. Ano passado eu cheguei em... Fui nove pódios, fui cinco vezes vice e fui dois campeão. Aham. Fui campeão da estação até. E fui três vezes vice-campeão do CBFUT. Aham. Três ou duas, eu não lembro direito. Acho que foi duas. Uma com o Frank e outra com o Felipe. Mas outros campeonatos aí grandes eu cheguei também. E eu trouxe resultado pra casa e foi dali que chegou essa conversa de ser atleta. Como a galera, eu cheguei, perguntei pra eles se eu poderia ser atleta da casa porque tava sendo muito cansativo pra mim dar aula. Eles entenderam essa situação que estava atrapalhando um pouco o seu desenvolvimento. E era muita coisa na cabeça, né mano, de treinar, aí chegar cansado e não passar o que realmente os alunos merecem, né mano. Tipo assim, eu chegar cansado. Aham. Pô, não vai ser aquele treino top, né mano, que os alunos merecem porque os alunos pagam pra isso, né mano. E eu falei, pô irmão, eu não quero dar aula porque eu tô sentindo que eu tô ficando muito cansado e eu não tô conseguindo passar um treino muito bom pros alunos. Então eu quero ser só atleta da casa, eu quero treinar, eu quero treinar mais, dedicar meu tempo pra treinar mais. Porque hoje o esporte cresceu bastante, né mano, como você disse. Tem muita gente se preparando e se você ficar porra pra trás, velho. Exatamente. E mano, o auge não é pra sempre, a gente sempre tem que... Você tem que ter essa estrutura atrás pra te manter ali onde o espaço você conquistou, né. Porque hoje em dia até jogar qualifier, né Gabiinha, é foda. É difícil, mano, é difícil. Então se você cair um pouquinho do ranking, cair pro qualifier... A galera fala que é fácil qualifier, mas não é, mano. Todo mundo tá treinando, hoje todo mundo treina muito. Hoje, mano, é que tá preparado pra qualquer coisa. E quem tá preparado pra qualquer coisa é aquele cara que tá se preparando o ano inteiro, viu. Que foi ano passado, ano esse ano. Hoje tá chegando mais dupla que a gente jamais imaginaria que ia chegar na semifinal ali. Isso, isso. Porque tá cada vez mais difícil. A gente viu hoje no Estação Opeki, nessa etapa, a gente viu uma situação que é um pouquinho atípica, né. Tendo o Índio e o Felipe, vindo pro qualifier, onde é uma dupla que tá ali nas cabeças do cenário nacional, né. Mas eles tiveram a humildade de chegar, pois eu vou jogar o qualifier, entendeu. E a estação também é outra. Teve assim ó, não, você vai ter que jogar o qualifier pra jogar, senão... Meritocracia. É, meritocracia. Então tipo assim, porque a gente conhece que tem jogadores que não tem essa capacidade de descer... É, outros atletas não jogariam. Não jogariam. Com certeza. Descer do salto e falar assim, não pera aí, eu tenho que seguir o processo. É isso. Entendeu. Mas é auto-confiança, é auto-confiança que vai e bota assim, pô, não, eu vou entrar no Colifá e vou passar. Aham. Passaram, passaram como o primeiro. Isso. Só que deixaram escapar no profissional, né, mas eles são uma dupla fenomenal. Um moleque da hora, um moleque gente boa, humilde, que tem tudo pra chegar no topo. Já chegaram, né, e como já perdeu a primeira, mas não tem como buscar ainda, não tem nada perdido. Aham. E bola pra frente. Você que tá desde o início do Estação e tudo e tal, como é que você tá vendo esse crescimento do campeonato? Porque hoje o elenco tá muito forte, né, né, as duplas que estão jogando estão cada vez mais fortes, né, as pessoas estão buscando o Estação pra jogar e vendo o Estação como um campeonato nacional mesmo, forte. Como é que é isso pra você, cara? Porque você tá desde o início, você apostou nessa ideia e tá carregando o nome da estação. É, tá sendo muito importante pra mim, né, porque hoje em dia eu trabalho, eu sou da casa, né, sou, vamos dizer que, atleta deles, né. Aham. E ter o Estação Open é muito importante pra mim, porque jogar em casa, mano, é uma coisa maravilhosa, né, então você sente jogando em casa. Não tem sede de pressão, não? É, não, não tem nada. Tá acostumado com a pressão? Não, não tem nada. E ter essa sede de jogar em casa, é muito bom, a energia de casa te traz uma coisa muito boa. E o Estação Open, mano, vai ser outro evento de ponta, mano. Aham, sim. Ou vai ser... Já é. Já é. Eu tô vivendo aqui uma estrutura que eu jamais vivi, cara. E olha que eu já fui em vários campeonatos, né. Você ficou essa, você sabe. Com certeza. E, cara, muito foda. E, pô, só do fato do Carlos Vaz, né, convidar o Podshark pra estar dentro do evento fazendo vários episódios, entendeu? Então, tipo assim, é maneiro, porque é uma prova de que ele tá com a mente aberta. E que é a evolução do esporte. Que é a evolução do esporte, né, entendeu? Então, você tá vivendo isso, você tá vendo os bastidores disso, entendeu? Você como atleta, como é que você passa isso pros outros atletas? Você, galera, olha, tá vindo coisa boa, tá vindo... Você tá vendo isso mais de perto do que eles, entendeu? Pra eles não é uma história. Pra você, tá passando a realidade pra eles, entendeu? A galera pergunta pra você. É, quem a gente é próximo, quem a gente é próximo, a gente costuma conversar bastante, né? Isso. Que é entre nossos profissionais ou entre nós amigos, né? Que é isso. Amigos que eu digo por volta da estação, por volta de São Paulo. Então, a gente sempre tenta trazer esse pessoal pra gente. Uhum. De qual forma eles trazer pra gente? Dizer, pô galera, tá vindo coisa boa. E essa coisa boa é bom vocês estarem. Tipo, vieram dois atletas que jogaram o TAF, acho que dois meses atrás. Uhum. Então, vieram pra esse evento jogar. Porque eles viram que vai ser um evento top. Uhum. E como eles estão treinando aí de casa, como eles são atletas de estação, eles têm que dar esse valor pro estação. Sim, sim. Pra o que? Um dia, uma estação, ele fala assim, não, nossos atletas não vão deixar de jogar. Eles vão sempre jogar. Uhum. Então, pra isso crescer, a gente precisa estar buscando os nossos. Sim. Pra perto da gente. E crescer bastante esse campeonato que tá maravilhoso. Já o primeiro... As duas etapas foram lá na estação Tatuapé. Uhum. Modaram, agora estão vindo pra cá. É. Pode ser que vá pra outros estados. Se Deus quiser, eles vão pra outros estados e pro que eles merecem. Estão crescendo bastante. Porque aqui em São Paulo tem várias franquias de estação também, né? Exatamente. É natural eles rodarem a casa deles aqui em São Paulo. Mas que bom que eles abriram essa mente também pra... Pô, vamos mostrar o nosso torneio pro Brasil também, né, cara? É muito legal. E... Vamos lá. Ô, Negabinha. Você hoje tá jogando com quem, assim? É uma dupla fixa? Ou você ainda tá testando pra essa nova temporada uma dupla fixa ainda? Como é que tá sendo a sua realidade como atleta em questão de dupla? Então... Ou não pode contar. Não. Já que você tocou nesse assunto, mas... É... Já tenho total liberdade pra contar. Que tá meio... Já tá caminhandado já praticamente, né? Uhum. Galera aí que tá curiosa aí. Eu fechei com o maior ídolo do futebol. Se já... Você acerta quem é? O maior ídolo do futebol. Eu não tô jogando mais. Eu não tô jogando mais. É o maior ídolo do futebol. É uma lenda. Lenda viva. Que ainda vai dar o que falar ainda. Você já sabe quem é? Quem é ele? É o Vinicius Bachola. Ele veio... Sério? Fechou com o Vinicius? É o Vinicius Bachola. Caralho que maneiro, velho. Bachola! CBFoot é nóis, hein? CBFoot, futebol, futebol Brasil. Eu e ele. Pô, mas você andou... Parabéns. Mas você andou treinando lá na casa dele essas semanas. Direto, direto, direto. Ah, tava soltando uns spoilers pra galera ali. Pô, porque eu achei tipo assim... Pô, maneiro o Degabinha tá treinando com ele lá. Mas não passou pra minha cabeça de que vocês iriam... Ninguém, ninguém, ninguém. Não, porque tipo assim... Ele foi pro TAF e você veio pra cá. Entendeu? Pô, e é maneiro. Tipo, você não vai ser importante. Tem nada a ver e tudo. E é maneiro. Eles tão treinando junto. Em São Paulo tão junto e tal. Mas aquilo ali, aquele treino, era um teste ou já era uma preparação pra dar uma temporada? Já era uma preparação pra gente ir pros campeonatos. Já vem um mês e meio se preparando aí. Vem nas escondidas, filhos da mãe. Me esconderam bem, cara. E tá sendo uma experiência, como eu disse, tá sendo uma experiência muito bacana pra mim. Porque é um cara muito experiente no cenário. Sim, lógico. Ele é muito mais preparado. É um exemplo de atleta, né, cara? É um exemplo de atleta, com certeza. E eu tô muito feliz com essa parcela fechada. Aham. E tenho certeza que o Degabinha vai dar muito trabalho profissional. Que maneiro. Sempre deu na Degabinha. Sempre deu na Degabinha. Sempre deu. Cara, eu conheço o Degabinha por 15 anos, velho. Sempre dando trabalho e tudo e tal. Hoje, moleque, cara, que maneiro ver você hoje assim, Degabinha. É, é muito gratificante. Fico muito feliz, cara. A gente só tem que agradecer a Deus, né, mano? Você deu na nossa vida. Caraca, que maneiro, cara. Que você, tipo assim, manteve o profissionalismo, mesmo naquele sonho de criança, né, 15 anos ali, de ser profissional. Você conseguiu amadurecer. Tanto que saiu do seu estado pra um outro estado com uma cabeça bem informada e tudo, cara. Parabéns mesmo. E qual, tipo assim, o objetivo dessa temporada pra você, assim? Porque, pô, eu sei que, tipo assim, ah, não vou falar que eu quero ser campeão em tudo porque a gente não sabe quando acontecer lá na frente. Mas não, cara. Você é competitivo. Você entra pra ganhar, pra ser campeão. Qual o objetivo desse ano que você quer? Você quer quantos títulos desse ano? Eu... Eu sempre tive isso... Sempre tive, não. Uma parte da minha carreira, eu botei isso na minha cabeça. É... A gente só consegue demonstrar o nosso valor quando a gente conquista o nosso sonho. Sim. Quando eu sonho, eu desejo ser o melhor do mundo. Vou correr atrás disso. Tô treinando pra isso. Ah, ah. E vou correr, com certeza, atrás do meu sonho. Porque se a gente não sonhar, mano, a gente não tem nada. Se a gente não sonhar, a gente não tem nada. Então, eu quero ser o melhor atleta do mundo. Tô correndo atrás disso. Vou buscar esse melhor do mundo. Eu... Eu... Eu quero... Muito que dê certo essa parceria, porque é um dos caras que, tipo assim... É... É... Tipo... Igual a minha cabeça, né, mano? Tipo assim, pô, foco no evento. Isso. Foco nos treinos. É... Fazer por onde, né, mano? Isso. E o Bachola, ele é a referência dessa questão de ser profissional no esporte. De ser dedicado. De ser um cara totalmente regrado ali ao esporte, né? Tenho certeza, mano, que a gente vai ganhar muito o campeonato. Tenho certeza que eu vou conseguir realizar o assunto. Você é. Sou. Você falou que aqui no estação, lá de Tatuapé, onde você tá... Não. É, no Tatuapé. É, onde você tá. É... Tem oito atletas lá junto com você. Sim. Eles vieram depois. Você é meio que referência pra eles, é isso? Sim. Já tinha... Já tinha uma equipe antes de eu chegar. Aham. Mas só de eu chegar eu vi que a... A rapaziada lá... Mas você é o único profissional? Ou todos já são profissionais? Sou. Sou único profissional. Aham. Eles... Eles são ainda amadores, mas com mente profissional. Sim, sim, sim. Treinam muito pra ser profissional. Isso. Eles buscam pra ser profissional. Você ali pra eles é como uma referência ali, né? Com certeza, com certeza. Eles sempre buscam conversar comigo, eu sempre busco conversar com eles. Aham. E pra eles tá sendo uma experiência incrível, porque... Como eu disse pra... Eu quando eu comecei, eu não tinha como treinar com um profissional. Aham. Eu sempre treinava com a galera do meu nível. Isso. Isso. Então, pra eu buscar isso, eu tinha que jogar um campeonato com alguém profissional, muito experiente no esporte. Isso. Foi quem? Ele é o 12. Ele é o 12 por essa oportunidade. Isso, é. Eu lembro até hoje desse campeonato, cara. Vou te falar. Primeiro campeonato meio profissional. Chegamos na semifinal. Isso. Então... Olha, eu chorei. Eu chorei de alegria. E você já tava com 15 anos, não é? Eu tava com 16. 16 anos. Então... Era o mais novo do campeonato. Caraca, velho. Eu nem... Eu não esqueço de dia. Uhum. O campeonato do SBT. Isso. Antiga do Frank e do Borão no primeiro jogo. Caraca. Aí no segundo jogo ganhamos do Rafinho e do Gabrielzinho. O Rafinho é o cenário, né? O Rafinho é o fenômeno. Aí depois pegamos o Paraná e Vinícius na semifinal. E hoje você tá jogando com Vinícius. E hoje eu tô jogando com ele. Caraca, que maneiro. Olha como é que o... O mundo gira, né, velho? Gira, cara. Eu tenho uma foto do brasileiro. Eu nem tinha começado a jogar futebol. Eu já me tirei foto com o Águia. Eu gostei pra Águia. Caralho. Eu nem lembro disso. Caraca. Né, mano? Como é que foi a minha vida? É maneiro, cara. Tipo assim, cara, a gente... Porque você poderia muito bem querer ser jogador de futebol. Com certeza. Como toda criança. Com certeza. Sabe qual é? E hoje você é profissional e referência pra essas oito galera aí que treinam contigo lá. E que daqui a pouco eles vão estar te enfrentando no profissional. A cara profissional tá fazendo trabalho profissional. Olha aí, cara. Cara, como é que tá sendo pra você também? Viajar pelo Brasil jogando futebol e ir pra outros países e tudo e tal. Essa é a experiência, assim? É, eu ainda não fui lá pra fora. O meu sonho é ir lá pra fora, viajar fora, porque... Eu sonho de toda criança, né? Viajar lá pra fora, pra Portugal, pra qualquer lugar do país que for. Ah, a galera tá indo pra Israel, né, cara? É, esse ano, se Deus quiser, se der tudo certo, eu acho que vou estar indo também pra Israel pra pegar um pouco dessa experiência, porque é um lugar lindo, mas é um lugar que teve esse problema, né, de guerra e tal. É isso. Acaba dando um pouco medo na gente, né? Porque a gente nunca passou por isso e pela primeira vez a gente pode... A gente pode ter aquela um pouco de ânsia de querer voltar antes, né? Aham. Mas se eles der a camada na gente e falar que vai estar tudo certo, vou tirar essa coragem, vou também estar indo pra lá. Porque lá tem um campeonato muito legal, né, cara? A Liga Jailense. Muito legal. É uma experiência que eu acho que é legal o Brasil também ter lá, porque o nível de lá aumentou muito, graças aos brasileiros também. Só pra gente, porque a galera de lá, todos os Jailense, eles chamam a gente de profissional do Brasil. Isso. Porque eles veem a nossa evolução. Isso. Pô, os melhores são o Brasil, eles são do Brasil, né? Então vou chamar o cara de lá. Aham. Os melhores Jailense jogam junto, né? Aham. Mas acho que é só uma dupla que joga junto que é Jailense. Aham. Não sei se outro joga, porque eu nunca fui, né? Eu fiquei sabendo que é assim, é sempre um de lá com o brasileiro. Mas tem o On e o Mauro que jogam junto. Jogam junto, é isso, é. Entendeu? São os dois Jailense. É. Os brasileiros que vão pra lá, eles vão pra jogar com os Jailense. São outros que são abaixo deles. Eu lembro que eu fiz um episódio agora com o Pablo. Não sei se você inventava o Pablo e o Bruno Barros. E o Pablo foi, sem falar inglês direito, conversar com o cara que eu sabia falar inglês. Aí ele falou que a comunicação dele dentro de quadro era muito engraçada. Ele até falou inglês no episódio, foi muito engraçado. O Pablo é uma resenha muito foda dele, ele é foda. Ele é um moleque muito nujo também. Então, você sabe falar inglês? Tá preparado? Não. Tô. 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 passar fome, você não vai passar, né? Não, 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 consegui nada, não. Brasileiro sabe se virar. É, é, com certeza, com certeza. Então, mas maneiro, cara, que bom que você tem esse objetivo de ir, porque o futebol está dando essa possibilidade para vocês, atletas, né, de sair do Brasil, de ver outras culturas, ter outras experiências, e querer ganhar o seu din-din, né, de você estar vivendo uma parada legal. Aqui com estação, quais são mais os objetivos que você pode contar aí com a gente? Você falou que está chegando coisa nova aí, pode contar, não? Contar para vocês? É? Não, vou deixar o pessoal da estação contar. Aí eu querendo, cara, eu vou deixar de medida. Pô, cara, não, eu estou querendo pegar um furo aqui nessa estação aqui, não estou conseguindo, velho. A galera só vai contar. A gente tem que ficar playoff, para escutar certas coisas. Não, mas que maneiro, cara. Vem cá, quando você fechar de vez com o Vinícius, você vai estar indo lá para treinar com ele, ou ele vai vir treinar contigo? Ah, estou treinando com ele já. Não, sim. Eu vou lá, ele vem... Ah, então vocês ficam fazendo esse batival. E até esta semana, ele vai vir na terça-feira treinar comigo. Aí eu vou na quarta lá treinar com ele. Eu sou muito próximo também, né? Então isso facilita pra caramba, né, cara? Porque hoje em dia você vê os atletas estão treinando muito juntos, né? Então, seria para você uma novidade que talvez os outros atletas você ficava um pouco distante, né? O último era o Frank, entendeu? Então você estava bem longe dele para jogar ali. A maioria dos atletas que mesmo que moram no estado são um pouco distantes, né? Porque a galera não quer percorrer essa distância para poder evoluir. Isso. Porque você vai evoluir treinando com o profissional, correto? Aham. E eu estou buscando isso. Eu, como... Quando eu vim morar aqui eu comecei a treinar só lá na Estação do Tatuapé. Mas quando veio essa oportunidade de jogar com o Vinícius aí teve essa oportunidade de eu ir lá e ele vim aqui. Isso. Tem até o calçadão Que não demora muito, né, cara? Tem até o calçadão que a gente notou um pouco de, tipo assim, daquela conversa, pô, o moleque, pô, Venega, vem treinar aqui e a gente não tem aí. Isso. Então, às vezes, falta isso um pouco da rede profissional. Tipo assim, pô, Marão de Estado, pô, o Guinecimento vem treinar aqui com a gente. Saudão, vem treinar com a gente. Eu já chamei várias vezes. Já fui treinar com eles e eles não tiveram essa de vim treinar comigo. É uma troca de experiência, né, cara? De você estar evoluindo junto. É que eu falo, isso é bom pra todos nós. Pra todos nós. Se a gente quer evoluindo de corrente, tem que estar treinando junto. Ah, mas aí a galera meio que pensa assim, pô, mas a gente vai se pegar no campeonato, pode ser ruim e tal. Mano, eu acho ruim. Eu acho até muito bom. Por quê? A gente treinar em alto nível vai melhorar o nosso futebol. Sim. Não, e ali, cara, hoje em dia o futebol tá tão difícil que você acaba perdendo pra você mesmo. Exatamente. Não é pro adversário. Então, por mais que você treine junto com o cara ali que depois você vai bater com ele nas oitavas ou na final, vai ser um detalhe. Vai ser um detalhe seu. Vai ser mais importante. E o erro seu, não do adversário. Entendeu? Então, tipo assim, acho que a escolha é minha. Se eu dou uma errada, eu posso me prejudicar no final. Porque condições de ser campeão todos têm. Exatamente. Entendeu? Porque todo mundo treina pra isso. Isso, isso. Então é maneiro você ter essa visão assim, pô, vamos trocar experiência, trocar coisa, porque a gente treina em alto nível e a gente consegue evoluir legal. Mas, cara, você tá com uma elite ali, uma equipe maneira ali que daqui a pouco a gente tá indo profissional. Com certeza. Então vai melhorar também pro seu trabalho também. Ter pessoas ali com qualidade pra ser campeotivo, né? Quem são essas pessoas? Fala o nome aí. Pessoas por trás desse projeto todo é o Fer, é o Fer Lopes, que é o meu treinador, é o Arthur, é o... e os meninos atletas, né? Que é o Miguel, o Juan, o Juca, o Cuca, o Pelê, o José. Sabe da faixa de idade deles, assim? O moleque, tudo novinho. Tudo da sua idade ou... O mais novo que eu é o Pelê. Aham. Tem 22. O restante são tudo mais novo, 19, 18, 17. Você tá quantos anos, né, Gabi? 24. Caraca, nossa senhora, velho. Bom, tem um passo aí, né, velho? Muito novo, velho. Vai tomar de cru, cara. Cara, velho, você tem muita coisa ainda pra viver, né, Gabi? Tomara que eu passei salão pra continuar, né? Sim, cara. Vai sim, vai sim, vai sim. Caraca, que maneiro, velho. E como é que tá a família, assim, longe de você? Tá conseguindo lidar com isso? Você tá conseguindo ir pra Rio de Janeiro? Ah, sim. Quando eu tiver um... Quando eu sempre tenho uma folguinha, sempre por lá, isso tá minha família. Mas a minha família, eu sempre converso com a minha família, né? Sempre tento manter o contato, né, que é importante, né? Aham. A adaptação sua aqui pro São Paulo, assim, foi difícil? Porque aqui é um pouco mais frio. No começo foi. No começo foi nem questão de fim, não. Não. É mais questão de se enturmar, né, mano? Porque quando você vem pra um estado novo, é difícil você se tomar com uma pessoa, pô, vamos sair pra outro lugar juntos. Aí era só eu meia mulher no começo, só eu meia mulher, eu meia mulher, eu meia mulher. Vocês se uniam ali pra você, a gente tem um ou outro, vambora. Só que hoje, graças a Deus, eu consegui amizades ali por trás, que hoje, em qualquer lugar que a gente for, a gente tem amigos pra chamar, bons amigos chamam a gente pra algum lugar. Então, a adaptação foi muito rápida, né? Ah, né? Porque são poucos que não tem essa... Vamos dizer que... Essa... Essa facilidade de se adaptar? Não, é. Essa facilidade de se enturmar, né? E é muito importante quando a galera se enturma, porque você vai ter meus amigos que falavam a mão de você, até eu... Até vou contar isso pra galera aí. Opa, polêmica! Vem aí, eba! Até vou contar isso pra galera. Antes de eu vir pra estação, a galera me achava marrento. Marrento? É. Por causa do seu estilo de jogo e tal, e assim o que? Não, é. Eu, tipo, eu chegava no campeonato quietão, né? Só com o problema que tava a galera ali, e tal, que eu conhecia, né? Aham. E a galera da estação achava que eu era mala, que eu era isso, depois que me conheci realmente. Que eu era uma criança, eu era uma zoeira total, cara. Aí eu consegui conquistar o coração deles, e eles conquistaram o meu. Rapaziada da estação, todos são gente boa. Mas você se sentiu muito surpreso com isso? Porque, cara, você é um cara que é, tipo, fala que eu tô tudo trabalhando tal. É, é. Eu sou cara sorridente, né? Aham. Mas é o que eu falo, às vezes é postura dentro de quadra ou fora de quadra, né, mano? Aham. Isso é até bom, mano, eu vou passar um pouco a experiência que o Vinicius me contou. Aham. Mano, se você demonstrar carisma dentro de quadra e fora de quadra, vai trazer brilho em outra galera que achava que você não era. Isso, isso. Entendeu? Isso é muito importante pra galera que tá subindo. Não demonstrar, vamos se dizer, um cara chato. Ser soberbo muito, né? É, soberbo. É, o cara ali fora não cumprimentar as pessoas. Hoje, mano, qualquer pessoa que eu ver na frente é cumprimento, olha pra mim é cumprimento, tudo bem, mano? É sim, mano, que a gente tem que tratar todo mundo, tem que tratar todo mundo muito bem pra a gente ser tratado bem também, né? Isso, é isso mesmo, cara. Porque você se colocar no lugar dos outros, né? É, exatamente. E tem outra, quando você tá num torneio, né, Gabinho? As pessoas que vêm ver você assistir, te acompanha pela internet, pelas redes sociais, te veem como um ídolo. E aí chega pra conhecer o ídolo e tal, e ver o ídolo de uma outra forma estraga todo o sonho, toda aquela fantasia que ela tinha daquela pessoa. É isso, é isso. Entendeu? E tipo assim, e se você se bosta uma pessoa dessa forma nas redes sociais, que seja ela fora também. É, exatamente. Entendeu? Porque a galera de fora, a galera que realmente é fã do futebol, sempre tá te vendo. Isso. A gente sempre tem que trazer coisas boas pra nossa rede social. Mesmo que sejam algumas coisas na brincadeira, mas a gente tem que se guardar do jogo, das brincadeiras, dos palavreados, daquela brincadeira chata, né, que às vezes a galera pode, sei que o fã vê, e faça igual, que às vezes não é bom pra outras pessoas, entendeu? Então a gente tem que saber lidar um pouco na nossa rede social. Às vezes a galera aí, que tá começando agora a subir agora, acha que o Instagram é uma parada que pode fazer qualquer coisa. Eu falo, não, mas certos momentos você tem que saber guardar. Mas hoje, você é um atleta, você é uma pessoa que você é formador de opinião também, né, você tá defendendo ali uma entidade, um esporte e tudo e tal, então qualquer posição que você dê ali pra eles ali, vai mudar um pouco o pensamento de outras pessoas, entendeu? Então tem que tomar cuidado. ajudar, a gente não pode ser egoísta de não ajudar as pessoas que querem crescer no esporte. Sempre uma pessoa que eu tiver, vamos dizer que, eu ver assim, uma mensagem importante, né, pô, como é que eu faço pra treinar isso e evoluir? Aí, a gente tem que ser aquele cara humilde e diz, pô, você vai evoluir fazendo isso, isso e isso. E a partir disso, você melhorou a sua cabeça, aqui vai depender mais da sua cabeça do que o futebol. Porque hoje, o mental é muito importante hoje no futebol. Então, como é que tá pra você isso daí? Você tá conseguindo lidar muito bem com isso? Ou pra você tá sendo uma novidade? Hoje, hoje tá sendo uma novidade, né, porque eu tô muito longe dessa questão de mental, de achar um psicólogo bom pra alguém mesmo. E eu tô tentando procurar um, vou até voltar, vou começar, nega, eu te amo, nega, Nel, eu te amo, Nel. A Nel, a gente boa pra caramba, ela foi uma das pessoas que mais me ajudou no esporte. Na época que eu jogava com o Juninho, era muito bom. Isso. E a gente sempre chegando na semifinal, daí que você vê que a gente tem a parada mental mesmo, né, mano? Isso, isso, você chegar ali preparado. E ajuda muito, mano, você, tipo assim, às vezes tem problema extra-quadra, que às vezes dentro de quadra acaba te atrapalhando, né, mano? E o psicólogo, ele vai te mostrar o caminho correto. Ele vai te mostrar o caminho ali que você... Vai te dar o equilíbrio, né? Vai tirar o que você tinha extra-quadra pra você focar dentro dele. Focar dentro, né? É difícil, cara, pra tudo, não só como no esporte, mas pra você se manter focado no trabalho e tudo. Ainda mais ainda no esporte que você acaba se cobrando muito, é competitivo pra caramba, se você não tiver uma mente maneira, fica difícil. Cara, vamos falar aqui pra gente terminar, vamos falar um pouquinho do campeonato de hoje. Como é que tá a sua situação no campeonato de hoje? Já jogou? Só pra galera entender a linha do tempo do Negabinha hoje aqui no Estação. Graças a Deus, eu já coloquei um pezinho direito na frente. Ganhamos no detalhe ali. A gente estava 15x15, aí o Vino fez dois pontos de saque, Aí fizemos 17x15, mas eu consegui virar uma bola aí, 16x17, que virou o Gustavo. Aí empatei o jogo 17x17 que eu defendi. Graças a Deus, ganhou um 2x0 depois e vamos manter firme nesse campeonato. E a estrutura tá maravilhosa, mano. Tá maravilhosa. Tá gostoso de jogar, né? Estação Open, como eu disse, mano, é um evento novo, mas é um evento que já é grande, já tem uma enorme estrutura, já tem uma enorme transmissão, né, mano? Mano. Trouxe uma novidade aí que hoje que é o Davi aí, o Potshark aí. Agradecer a todo mundo de vocês aí, a galera de casa que tá sempre aí acompanhando o cara aí. Show, obrigado. Agradecer a rapaziada da Estação, agradecer a todos que são fãs de esporte. Fala o seu Instagram, cara. É, galera, quem não me segue no Instagram, segue lá, né, GBFTV. FTV porque é profissional. Tem que ter o FTV na frente. Tem que ter o FTV. Cara, galera, eu quero agradecer a todos vocês aí, a da redinha aqui que tá apoiando o Potshark aí com essa redinha, né? Ao meu amigo Júnior Caveira que fez esse brinquedinho pra mim, que é uma novidade aqui no Potshark. Ao estúdio, a GR Podcast Studio que trouxe os equipamentos pra montar aqui. Essa é a estrutura aqui do Estação Open. Beto, Thiago, Marcos, Rafael, o Rafiki, o Gabriel, o Abdi, todo mundo lá que trabalha comigo lá no estúdio. Eu quero receber você lá no estúdio, você conhecer lá. Vou lá, vou lá. Vou fazer uma resenha muito legal e chamar mais uma galera pra você contar umas doideiras lá. Vai ser muito maneiro e sucesso aí na Estação. Obrigado. Não só no campeonato, mas também nessa nova fase sua como atleta representando a Estação também. parabéns. Obrigado, obrigado. Obrigado a galera que está assistindo, viu? Valeu. Se inscreve no canal, deixa o seu like, tamo junto, valeu. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho